Direto aqui do cenário, aonde aconteceu a live da Rigoto, uma super live, né, Carol? Ah, uma live maravilhosa pra variar, sempre contando com vocês e com todo o apoio aqui do pessoal. Não, e o que é bacana, gente, é que foi preço único, não é, Carol? É. Qualquer peça por... Isso, qualquer peça por R$ 2,79. R$ 2,79, gente, olha, é muito barato, só uma fábrica mesmo pra poder fazer isso, e como aqui é a loja de fábrica, a live foi feita assim, ó, toda com preço único. Mas pra você, que não teve oportunidade de comprar na live, que está nos assistindo, né, Carol? Vai ter uma super surpresa. Tem um presentão, né? É, eu vou manter pra vocês. É. Quem passar na loja ou mandar o WhatsApp pro 986-550-260, chamar no direct, arroba Rigoto Porto Alegre, arroba Carol Rigoto, ou passar na loja de ser que assistiu o programa, a gente vai manter os valores da live. Não acredito. Tá vendo só? Eu tô muito boazinha hoje. Não, olha, gente, manter os preços da live, já imaginou? Então corre, pode ligar hoje mesmo, né, Carol? Pode, hoje mesmo. Faz a tua reserva, que você vai comprar peças assim, ó, blazer, parca, que são muito mais caros. Isso. Trench. Vestido, macacão. Por preço único. Preço único. Então, ó, corre aqui pra Rigoto na 24 de outubro, número R$ 1.600, é só essa semana.